A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço geral da Operação São João 2016 em Patos e região e em comparação ao ano passado, os resultados foram positivos, principalmente nas infrações envolvendo álcool e direção. A Operação São João 2016, nós tivemos como, vamos dizer, destaque, primeiro a redução do número de condutores que foram flagrados com a ingestão de bebida alcoólica. Então, isso é um fator bastante positivo comparado com períodos anteriores. Isso mostra que os motoristas estão se conscientizando desse fato que tem que ser evitado. O índice de acidentes de trânsito também caiu. Inclusive, na cidade de Patos, a PRF não registrou nenhum. Em toda a região do sertão paraibano, aconteceu apenas um acidente com vítima fatal, que foi no acidente de Santa Luzia. Apesar da grande quantidade de veículos, nós tivemos, principalmente aqui no município de Patos, não tivemos nenhuma ocorrência de acidente. Então, durante todo o período da operação, em todo o sertão da Paraíba, nós tivemos só três acidentes. Um em Pombal, um aqui próximo à cidade de Santa Terezinha, e um em Santa Luzia, que infelizmente foi o ponto negativo, onde tivemos a ocorrência de duzentos fatais. Durante toda a operação, o excesso de velocidade no volante foi a infração que mais foi registrada. É uma grande quantidade de condutores que foram reautuados por excesso de velocidade. Nós tivemos 250 condutores notificados por excesso de velocidade, então esse é o número, realmente, para as rodovias que nós temos. Na rodovia de pista simples, nós tivemos condutores fragados até com 170 quilômetros. Então, realmente, esse é um fato que realmente se destaca dos demais. Foram quase 1.400 veículos fiscalizados, mais de 321 autuados, dentre esses, 21 apreendidos e oito condutores perderam a sua habilitação. Então, vamos lá.